Foi o Sr. Alex quem sempre deu a esta criança amor incondicional e zelo. Por tudo que foi exposto, voto para que Francisco continue sob a guarda de seus avós e, Clara, permaneça com sua mãe, Helena. Ordem, por favor! Ordem, por favor! Nós ainda teremos os votos dos demais desembargadores. Acompanho a relatora. Parabéns pela sensibilidade do julgamento. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, a guarda de Francisco fica com o avô Alex Flores e se mantém a adoção de Clara, mantendo a menina com a mãe, Helena Camargo Varela.